Voltando aí ao ícone do cristianismo, que é Jesus, nós temos também uma mulher muito presente, que é Maria. Maria, ela é muito interessante, o machismo presente no cristianismo. Maria, ela é a mãe de Jesus. Mas ela passa também por um processo de transformação, se tornando, deixando de ser mulher para ser um ente divino, um ser divino, um ser que perdeu a sua feminilidade, perdeu o seu caráter de mulher. Basta ver as imagens de Maria. Então, lá no início do cristianismo, você vai ter ícones de Maria como mulher. Então, você vai ter Maria amamentando o menino Jesus, ela tem seio, o seio é caracterizado. Mas, aos poucos, Maria vai se transformando e vai deixando de ter características femininas. Ela vai se tornando um anjo. Então, vamos comparar aí duas imagens de duas mulheres nas religiões. Uma é Iemanjá e a outra é Maria. Iemanjá, ela é uma mulher. Então, ela tem seios, ela tem quadril, ela é feminina. Maria, se você pegar as imagens que nós temos de Maria hoje, ela não é mais uma mulher, ela é um anjo. Ela não tem seios, ela não tem quadril, enfim, ela não tem as características de uma mulher. Então, o cristianismo também fez com que Maria entrasse nesse processo de ser retirada do grupo de mulheres. Quem pertence ao grupo das mulheres é a Eva, que vai ser colocada pelo cristianismo como a culpada de nós vivermos nesse mundo.